Sim, eu acho que o seu caso eu cheguei a comentar com o Ney. Terei que ver lá, porque, pelo visto, acho que ia dar um pouco de trabalho. Mas eu acho que foi você que mandou o e-mail? Você chegou a mandar o e-mail com cópia para o... Mandei. Tá. Mas eu já falei já, já passei para frente, mas enfim, vou cobrar de novo. Dá para ser que eu vou mandar aqui. Ótimo. Então, pessoal, eu estou gravando aqui a aula. Para quem for assistir aí pelo YouTube, esses primeiros minutos eu vou falar sempre de oportunidades relevantes e atuais que tenham relação a nível técnico ou até mesmo só segundo grau e dando preferência para vagas que não precisem de experiência. Então, esse está sendo o meu filtro. É procurar aqui, voltar para o contexto brasileiro. Então, tem essa empresa que é a Perbras. Ela é especializada em perfuração onshore aqui no Brasil. As principais operações dela estão no Nordeste brasileiro, mas ela tem base pelo Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Macaé. Então, aqui alguns exemplos de uma sonda modulada de perfuração utilizada por ela e aqui o escritório deles. Aí eu botei aqui o Talent Pool, que seria justamente isso mais voltado para estágio, pessoas sem experiências e coisa e tal. Eu vou só dar um zoom aqui, acho que foi mais, para vocês verem. Então, tem muita coisa, essa empresa aqui está muito relacionada com o que a gente viu na parte de perfuração e com o que a gente está vendo na parte de completação, mas mais na parte de perfuração. Então, como eu falei para vocês, precisa de gente com conhecimento específico em vários setores, inclusive no setor de compra, de armazenamento, no apoio administrativo. Então, olha, tem aqui a FIM de Cadastro de Reserva, lá para Vitória, no Espírito Santo, no Sergipe. Auxiliar de Zlik Lines, daí a gente já viu alguma coisa na parte de perfuração. Eu tinha visto um outro aqui, operador de Zlik Lines, plataformista. O plataformista é aquele cara que fica justamente lá na boca do poço, fazendo aquelas conexões com o top drive ali ou com a mesa rotativa. Normalmente, mesa rotativa. Repare que para essa daqui, eles não pedem nem nível técnico, eles pedem só o segundo grau completo. Mas isso é importante olhar aqui, porque normalmente essas vagas aqui no Brasil, elas pedem uma série de certificações. E essas certificações, vocês não vão conseguir no Instituto Federal ou nenhuma universidade. Essas certificações normalmente são empresas específicas e normalmente voltadas para a segurança. Em Macaé, com certeza, tem bastante empresa que você consegue obter essas certificações. E aqui falando de algumas, o CBSP, que é o famoso curso de sabotagem, então, ele é necessário de norma regulamentadora NR33, NR35, movimentação de cargas, alguns outros certificados, coisa e tal. Então, eu só vou mostrar para vocês como é que está o mercado, o que o mercado está exigindo hoje em dia. Realmente, essas certificações são relativamente novas, mas hoje em dia não tem jeito. A grande maioria é voltada para a parte de segurança. Se vocês forem ver aqui, a maior parte delas é para isso, por questões de segurança do trabalho mesmo. Então, para quem está interessado em montar um currículo, é importante vocês terem muito claro o que vocês querem. Por exemplo, ano que vem eu quero estagiar, ou depois que concluir o IFE eu quero trabalhar. Então, se vocês traçarem como objetivo, olha, assim que terminar o terceiro ano eu quero trabalhar, mas eu queria estagiar. Então, é importante vocês, por exemplo, concluírem o IFE e não colar grau. Não colando grau, vocês vão manter a matrícula de vocês ativa, o que possibilita vocês entrarem em uma empresa dessa como estagiária, e sem a preocupação de ter que fazer disciplina e coisa e tal. Então, vocês podem entender, de novo, vai depender do objetivo pessoal de vocês, é importante sempre conversar com os pais de vocês, com o responsável. Tem muita vaga aqui no estado do Rio, mas também tem vaga para o Espírito Santo e para o Nordeste, né? Que aí vai depender. No meu contexto, é tranquilo a movimentação para o estado, né? E para outro estado. Mas é sempre importante que vocês envolvam a família nessa tomada de decisão. Mas, uma vez que vocês entrem no consenso e tal, olha, é isso que eu quero. É importante vocês prepararem o currículo. O que vocês precisam para pleitear uma vaga dela, né? Então, está aqui os cursos. Então, pesquisando cada um desses cursos no Google, só destacar aqui, botão direito. Vai lá, dá um Google. Onde que eu consigo comprar o preço? Normalmente, eles parcelam, né? Vai fazendo de ponto a ponto. Se vocês entenderem que final do ano que vem isso, talvez serem interessantes, vocês já comecem a se planejar. Então, as grandes conquistas vêm no longo prazo, gente. Então, é importante vocês terem essa noção. Então, às vezes, não é nem para agora, mas vocês podem ver, por exemplo, ah, não, mas eu quero começar uma engenharia. Quero fazer engenharia mecânica e do IFE. Aí vocês podem ver aqui uma vaga para engenheiro treinir, que eles pedem, às vezes, que é só estar cursando engenharia. Então, vocês podem, olha lá, engenheiro. Eu não sei se essa vaga aqui vai estar, né? Aí eu falo aqui da formação em engenharia. Então, aqui provavelmente tem que estar concluído, né? Experiência minha. Aqui já pede experiência, tá vendo? Então, vocês vão ver aqui os benefícios. Aí está falando que tem que morar lá no Sergipe, tá vendo? Então, isso daqui é importante. Pode falar, Miguel. Não, é só uma dúvida que era até meio besta. Eu iria perguntar onde a gente pode obter esses cursos, mas eu dei um Google já, dei uma pesquisada e vi que tem algumas empresas que são especializadas nisso. E cada curso está variando, assim, em torno de, sei lá, dos 400 até 700 reais, né? Pelo que eu achei. É. Se eu não me engano, no CBSP deve ser o mais caro. Deve ser por volta de 2 mil reais, talvez um pouco menos. Então, um total assim, se a gente quiser ficar pronto para essa vaga, teria que gastar o quê? Em torno de 4 mil. Por aí. Por aí. Entendo. É por isso que é importante o planejamento no longo prazo, entendeu? Então, vocês identificarem, olha, final do ano que vem eu quero estar apto a concorrer a essa vaga, não é? Então, já vai fazendo faseada, para não ter que ter um custo elevado, assim, logo de cara, não é? Sim, sim. Eu coloquei aí a... Esses cursos, então, você faz uma vez e aí morreu. Você está apto? Sim, mas tem alguns cursos que têm validade, tá? Entendi. Tem alguns cursos que têm validade. Mas a validade, normalmente, são de anos, tá? É que nem... E tem empresas que possam te contratar e te, entre aspas, dar esse curso lá, como, por exemplo, você entrando como estagiário, como trainee ou como jovem aprendiz? Olha, eu já... Era comum isso acontecer há alguns anos atrás. Eu não sei como é que está a prática das empresas agora. Normalmente, isso acaba acontecendo quando tem pouca gente concorrendo para a vaga. Então, vamos supor que a empresa, ela precisa de gente... Ela precisa, sei lá, de cinco pessoas por uma determinada vaga, só apareceu uma. E essa única pessoa interessada não tem os cursos. Então, é uma questão de conversa, é uma questão de necessidade, tá? Mas já foi mais comum. Hoje em dia não é tão comum as empresas arcarem com esses cursos, tá? Só uma pergunta, que é outra pergunta meio específica. Em questão de salário de uma vaga dessas, qual seria o valor, assim, estimado, óbvio? Olha, eu imagino que deve ser alguma coisa de dois a três salários mínimos iniciais, tá? E existe um crescimento na empresa ou são cargos geralmente estáticos? Isso daí tem crescimento na empresa, sim. Porque você começa como plataformista, homem de área e você vai subindo. A plataformista dois, torrista, torrista dois, até você chegar a sondador. Sondador é o cara que comanda e gerencia a sonda toda, tá? Mas ele tem que ter, no caso, um curso de engenharia, né? Geralmente. Não, não. Ele tem que ter experiência de plataformista. Ele tem que começar como plataformista e conhecendo a sonda. Aí ele vai fazendo essas certificações, esses cursos, você está vendo? Aí ele vai fazendo essas certificações, mais a experiência. Então, é uma carreira que vai progredindo. Exatamente. Tem como você progredir ali só com o curso técnico e ir crescendo. O que é muito comum nas indústrias de petróleo e no meio industrial, é você, por exemplo, essas empresas, elas pedem tantos requisitos que você chega num patamar que eles passam a te pagar como engenheiro, entendeu? Então, às vezes, dentro da empresa, você tem um know-how de engenheiro e passa a ganhar como tal, tá? É muito comum, por exemplo, a Baker Hills, Halliburth, algumas empresas, é uma prática muito comum lá fora, principalmente. Não é à toa que, por exemplo, a Petrobras, ela tem a Universidade de Petrobras, né? Então, é claro que hoje em dia a Petrobras tem uma política de desinvestimento. Mas era comum o cara entrar como técnico ali, dependendo se ele entrou como CLT, né? Carteira de trabalho ou concursado. Às vezes, o cara CLTista, né? Que entra como carteira de trabalho, não para o concurso. Ele crescendo e ter um ganho salarial como se fosse de engenheiro, sem ter o curso de engenharia, tá? Então, depende muito, tá? Depende muito da empresa. Mas aqui é uma excelente oportunidade de você ganhar experiência. Aqui no Brasil, de novo, aí depende. Se vocês entenderem, olha, vou usar meus 20 e poucos anos para fazer dinheiro e ganhar experiência, é uma questão de estratégia profissional pessoal. Para depois tentar nos Estados Unidos, vocês já vão ter um know-how aqui de perfuração no Brasil. Mas é algo promissor, não é? Sim, sim. É uma boa escolha. O senhor julgaria uma boa escolha começar assim? Eu, sim. Eu, no contexto de vocês, lembrando lá qual era o meu contexto social, né? Meu pai, minha mãe não tinham dinheiro e tal. Eu queria era emprego. Então, se lá na época, né? Eu querendo trabalhar, eu queria muito trabalhar no final do terceiro ano. Então, com certeza, eu teria ido. Só que eram outros tempos, né? Eu não tinha computador, a informação não corria com tanta rapidez como hoje em dia. E os processos seletivos, a maior parte deles é online, né? Então... Até bom também como um segundo recurso, né? Caso você, por X motivos, não consiga fazer uma faculdade, você tem uma opção que é mais, entre aspas, segura. É isso, Miguel. Mas também, por exemplo, é uma forma de você afirmar, opa, eu quero isso daqui. Ganhei experiência, gostei. Só que eu vi aqui que ser engenheiro é melhor. É uma forma de você buscar uma confirmação, ficando ali, às vezes, seis meses, um ano. Você fala, opa, é isso daqui. Gostei da salária, fiz, passei a conhecer gente, vou entrar numa engenharia. Igual aqui, estágio, engenharia, petrorecompra. Ué, ele voltou aqui, não entendi. Que fatia é esse? Ah, tá, o senhor mandou aqui. É, eu mandei esse outro aí embaixo. Aqui, tem que se cadastrar aqui. Ah, tá. Fala aqui. É que é a página dessa empresa aqui, ela demora um pouco a carregar. A partir do quinto semestre, ela cursou de engenharia de petróleo e gás ou engenharia química. Está vendo como é específico? A Petrorecompra, ela dá muita oportunidade para engenheiros de petróleo e gás. Aqui está falando, tem que ter alguns cursos e tal. Mas é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu mostrei para vocês duas empresas de petróleo que estão com mais de 20 vagas abertas para níveis iniciais de estágio sem experiência ou com pouca experiência. Se vocês forem procurar emprego aí, sei lá, não sei se vocês estão em Cabo Frio ou São João da Barra e tal, capaz de você não encontrar tanta vaga assim no comércio. Entendeu? E aqui, com certeza, as chances de crescimento são bem maiores. Entendeu? Aqui, eu sei que essas empresas, hoje em dia, o salário não é tão elevado, mas tem muito benefício. Aí, se você não tem custo com acomodação, dependendo para onde você for, com alimentação, com transporte. Ah, mas tem jovem aprendiz aqui. Mas está vendo? E também é coisa de primeiro emprego, né? E não começa no topo. É, exatamente. É, jovem aprendiz em São Mateus, no Espírito Santo. Lá tem base da Petrobras também, então é interessante ali. E o bom do Espírito Santo é que é bem barato, né, gente? O Nordeste do Espírito Santo é muito mais barato que o estado do Rio de Janeiro. Então, o dinheiro vale mais lá. Também tem isso daí. Então, aqui, jovem aprendiz é o perfil de vocês, não é? De novo, vai depender aqui e falar, ah, professor, mas ele não está falando nada de técnico de petróleo e gás. Talvez, não sei. Mas, enfim, lá, por exemplo, pode ter IFE lá nas proximidades. Já teve o caso de um aluno aí de Cabo Frio que ele conseguiu uma vaga lá no Porto do Açú. Aí ele estava vendo a transferência para lá, para o IFE lá de São João da Barra. Isso é comum também, tá, gente? Tem que lembrar que o IFE está em todos os estados do Brasil. E numa dessas, às vezes, é melhor vocês... Não sei, de novo, vai depender do interesse de vocês. Mas, por exemplo, o que não é impossível? Vocês conseguirem aqui alguma coisa no... Olha lá, tem que residir lá em São Mateus de Perdição. Entre 16 e 17 anos, cursando ensino médio. Não fala nada de curso técnico, mas é alguma coisa voltada a uma empresa de petróleo. Então, vocês podem pedir lá para o... Vamos botar aqui o IFE São Mateus. O que é que são? Olha lá, tem o IFE, os campos de São Mateus. Entendeu? Aí vem o curso lá, entendeu? Pode pedir transferência. Lá, com certeza, a carga horária deve ser reduzida. A gente pode fazer isso? Pede transferência entre estados? Sim. A gente recebe alunos. Pode ceder alunos também. Nossa, cara, eu realmente tinha esquecido disso, cara. Que bagulho bacana. É, então, aqui, ó. Esse exemplo aqui que eu mostrei para vocês. Jovem aprendiz em São Mateus. Tem IFE lá em São Mateus. Então, vocês... Não é nada, não é nada. Vocês vão voltar desamparados, entendeu? E é voltada para a faixa etária de vocês, né? Aqui a maioria do pessoal tem 16, 17 anos, não é? Tem alguém já com 18 aí ou não? Eu estou com 17. Acho que a galera também está nessa fase de 16, 18. É, 16, 17. Mas, de novo, gente, tem gente que... E tudo bem, se vocês... Ah, não quero trabalhar, quero engatar na faculdade. Perfeito, sem problema, entendeu? Só que para essa indústria em específico de petróleo, seria melhor começar de baixo ou seria melhor ter uma faculdade já antes de entrar? Ou não faz diferença também? Olha, a indústria do petróleo, ela valoriza muito a experiência. Então, é o que eu falei. Agora, uma opinião extremamente pessoal, né? Eu, com o técnico, né, já beirando, eu iria buscar uma experiência primeiro para validar. Igual, por exemplo, eu fiz o técnico... Técnico não, assistente administrativo, junto com o ensino médio. Eu queria muito trabalhar no banco. E assim que eu terminei o ensino médio, eu comecei... No caso, eu passei para a faculdade, mas eu comecei logo de cara a trabalhar no banco. Eu comecei no Banco do Brasil e depois eu fui para o antigo Banco Real, que é o Santander que comprou aqui no Brasil. E eu odiei banco. E eu queria banco. Eu achava que ia ser bancário e pronto. Entendeu? Na idade de vocês, no segundo ano do ensino médio, enfiei na cabeça que ia ser bancário e pronto. Fiz, entrei, eu consegui bolsa lá no Senai, lá da minha cidade, com esse objetivo. Estava bem claro. Não, é banco. Fui trabalhar no banco, péssimo. Odiei. E de uma coisa que eu estava certo. Eu falei, não. Espera aí, quer saber? Gostei muito mais da área industrial. Entendeu? Então, é uma forma de validar. Às vezes, vocês entram aqui e vão ver, opa, isso é para mim. Ou ao contrário, vocês vão ver, isso definitivamente não é para mim. Entendeu? Numa experiência curta, aí vocês conseguem ver isso. Se for para vocês, você fala, opa, é interessante. Só que você vai ver, opa, aqui essa área, aqui nessa empresa, é melhor começar a fazer uma faculdade. Às vezes, você pode fazer faculdade lá em São Mateus, no próprio IF de São Mateus, não sei. Estou chutando aqui. Criei um cenário aqui, onde vocês vão fazer esse aqui em específico, mas aqui é de engenharia. Mas essa vaga aqui, essa daqui. Jovem Aprendiz, que está no perfil de vocês, faixa etária de vocês. Entendeu? Então, é isso. Está gravado aí. Qualquer coisa, vocês dêem uma olhada aí novamente. Lembrem sempre que o IF é uma rede muito ampla, uma rede muito acolhedora. Então, a gente está aqui prestando esse serviço justamente para dar possibilidades a vocês. No IF, vocês têm a possibilidade de sair daí como algumas unidades. Tem até mestrado e doutorado. Vocês podem seguir estudando, que é excelente também. Ou vocês podem simplesmente pegar a bagagem que vocês acumularem para o mercado de trabalho. Então, esse é o papel do IF. É dar possibilidade para vocês. Então, a partir do momento que vocês têm opções, coloquem no papel, conversem com os pais de vocês, coloquem na balança. O contexto que a gente está agora, tem que levar isso tudo em consideração. Entendeu? E aproveitem. É o que a minha madrinha sempre falava muito para mim. Aproveitem para errar enquanto é novo. Então, vai, tenta mesmo. Conforme ele vai ficando mais velho, a gente vai perdendo a coragem em alguns aspectos. Então, tem sempre a possibilidade de república, de dividir apartamento com colegas. Então, quando você é mais novo, você está mais sujeito a esse tipo de condição. Quando você é mais velho, não. Você passa a pensar duas vezes. Estou seguindo aqui com o conteúdo. Voltando agora para a completação de poços. Na última aula, a gente viu, vou compartilhar aqui a tela com vocês, a gente tinha visto as nomenclaturas, que um poço direcional e horizontal pode ter. Então, a gente viu aqui o kick-off point, a profundidade. A gente viu aqui alguns pontos importantes. Então, deixa eu botar aqui o marcador. O apontador acho que funciona melhor. Isso. Eu nem lembro se eu coloquei no questionário de vocês, mas eu acho que, mesmo se eu liberei o questionário, acho que não tinha uma questão, acho que eu vou até fazer uma questão específica de leitura disso daqui, de interpretação desse tipo de ilustração, que é importante, é uma ilustração de relatório real, que eu tirei. Então, é interessante vocês praticarem isso. Então, vamos lá. Quanto à finalidade de um poço, ele pode ter diversas nomenclaturas. E esse poço, no final, ele recebe como se fosse uma placa. O carro não tem que ter um registro e uma placa, que aquela numeração está dizendo várias coisas. O poço é a mesma coisa. Então, aqui a gente vai entender justamente o que significa esse primeiro número que aparece aqui. Então, olha, esses seis primeiros, diz respeito quando o poço ainda não é completado. Ou seja, eu estou lá na fase da perfuração. Então, vocês lembram que eu falei para vocês que é muito comum a cada dez poços perfurados, oito serem considerados secos ou subcomerciais. Então, não existe ciência perfeita aqui. São métodos indiretos, a sísmica, a gravimetria, a magnetometria. Isso daí vai reduzir a chance de erro, mas não vai excluir a chance do erro. Isso que é importante destacar. Então, a gente continua tendo incertezas. A gente continua tendo uma margem de erro. Então, o primeiro poço, que é perfurado, normalmente ele tem como principal objetivo esse pioneirismo, que é justamente certificar e verificar, logicamente, a existência de hidrocarbonetos. Mas mais do que isso, ele quer validar todos aqueles dados obtidos através da sísmica, gravimetria, magnetometria, para que a gente faça a amarração de dados. Então, o que é amarração de dados? É justamente fazer esse cruzamento de informações. Então, a gente pega o que foi obtido com métodos indiretos, e quando a gente está perfurando, a gente está recolhendo cascalha, amostras de cálha. Então, a gente vê se as profundidades, se os tipos de rochas que foram ali identificados pela sísmica, por exemplo, ele condiz com o que foi perfurado. Então, é muito comum que o poço exploratório, esse pioneiro, ele tenha essa importância. É claro que se você achar uma jazida de hidrocarboneto, ótimo, acertou de primeira, mas é muito pouco provável. Exploratório estratigráfico. Ele visa adquirir informações sobre a coluna estratigráfica numa área nova e obter outras informações geológicas. Então, esse daí, ele, certeza, ele já não tem essa pretensão do hidrocarboneto. Então, é até importante contextualizar. Normalmente, se fosse exploratório pioneiro, você vê que não é destacado ali. Provavelmente, aquela região, ela não é totalmente desconhecida. Já foi perfurado qualquer coisa nas proximidades e você tem um pouco mais de expectativas em relação ao que você vai encontrar. Esse exploratório estratigráfico é quando realmente você não conhece nada da região. Aí, realmente, você vai com zero pretensão de hidrocarboneto. Exploratório de extensão, ele visa delimitar o tamanho de uma acumulação de hidrocarbonetos em um reservatório descoberto pelo tipo 1. Então, achei petróleo. Então, o que você pode fazer? Opa, até onde vai esse reservatório? Não verticalmente, mas horizontalmente. Ao invés de você gastar com a construção de um poço direcional horizontal, você faz um outro vertical numa outra extremidade e vê até onde ele vai. Então, justamente, é um exploratório de extensão. Depois, com a numeração 4, exploratório pioneiro adjacente. Ele visa testar a ocorrência de hidrocarbonetos em uma área adjacente próxima à uma descoberta feita por um poço do tipo 1. Então, do contrário do poço do tipo 3, que ele visa delimitar até onde vai o poço, um reservatório já encontrado, o 4, ele tenta achar um reservatório adjacente. Então, ele já entendeu até onde vai determinado reservatório, mas ele quer achar outro, que é muito comum. Quando você acha um reservatório, normalmente tem vários outros pequenos reservatórios isolados, independente, nos arredores. Exploratório para uma jazida mais rasa. Também isso daí é comum. Principalmente quando o poço já começa a direcionar. Dependendo da sonda, ao invés de ela perfurar, em 90 graus, em relação aqui à superfície, você tem algumas sondas que ela já perfurou com 120 graus, 130 graus. Então, o poço já sai direcional, embora você esteja ali na prática fazendo poço vertical. Mas como a sonda não fica totalmente verticalizada, ela tem um ganho de angulação, então aqui você acha um reservatório, você pode ir lá depois fazer um outro para ver se com uma profundidade menor você encontra hidrocarboneto. E a mesma coisa, você chegou no reservatório e identificou, você pode prolongar esse poço para ver se você acha um reservatório mais embaixo. tem piche e alcatrão? o piche seria o betume, o óleo altamente betuminoso. O piche, se eu não me engano, não é meu forte, a parte de refino, mas se eu não me engano, ele é o subproduto do refino, que são os hidrocarbonetos mais os asfaltenos, daí o nome é asfalto, são as cadeias de hidrocarbonetos muito longas. Mas aí eu acho que já é na refinaria. Aqui é o betuminoso, ele é bem, é uma pasta, ele não é nem líquido, chega a ser pastudo. Sim, é a sonda que é responsável por isso. É o betume, entendi o que você quis dizer. Não, não chega a ser piche ou alcatrão. Aí o alcatrão, nem sei exatamente o que seria, mas seria esse betume, o grau API muito baixo. Ele realmente gruda, é uma pasta. Daí eu posso depois até trazer, acho que na disciplina de reservatório que eu mostro uma ilustração diferenciando os tipos de petróleo. Mas sim, Miguel, a sonda que é responsável pela descoberta, não pela produção. Isso é importante ressaltar. Então a sonda de perfuração, ela é responsável pela descoberta. Agora pela gestão, é a sonda de produção, depois você pode até prolongar, coisa e tal, estender, né? Mas é isso. Aí, beleza. Então, são esses seis tipos que eu só perfuro, ou seja, que eu não vou equipar, eu não vou equipar o meu poço. Vocês lembram aquele exemplo que eu falei para vocês da casa? Eu posso considerar uma casa, uma casa com parede e teto. Isso é uma casa ideal, tá, gente? Eu sei que tem gente, tem pessoas que infelizmente não conseguem botar a casa numa condição ideal, né? mas partindo do pressuposto do que seria uma casa confortável, com segurança, não é? Então se eu botar só com tijolo e teto, sem janela, sem porta, sem piso, sem eletricidade, sem água, sem móveis, sem nada, né? Eu posso continuar chamando de casa, porque ela tem uma estrutura de uma casa, mas ela não está equipada. É a mesma coisa o poço. Eu posso perfurar o poço, mas o poço não equipado significa que o poço não está completado, não passou pela completação. Então só vai ser completado, ou seja, só vai ser equipado o poço que apresentou condições, né? Ou de produzir ou de injetar água e gás, tá? Então é esses que são os poços completados. Então o poço exploratório de produção que visa o desenvolvimento, né? De uma ou mais jazidas de um campo é normalmente chamado poço produtor, que é o poço com a nomenclatura 7. O com a nomenclatura 8, né? Ele está destinado a injeção de fluidos, que é água, gás, dióxido de carbono, vapor, dentre outros. Os especiais, né? O especial é normalmente para descarte de água, quando você produz muita água e logisticamente não é interessante você transportar. quando você teve um blowout, você pode fazer um poço de alívio nos arredores ou até mesmo de treinamento, né? Eu mesmo, junto com a professora Josimira, nós fomos lá para a Bahia, para o interior da Bahia. o nosso curso lá de plataformista foi justamente num poço especial, foi num poço perfurado para treinamento, né? Então, eu fiz uma capacitação lá justamente num poço que foi perfurado para esse fim. Então, aqui, com isso, ele ganha essa nomenclatura, tá? Então, aqui, por exemplo, ele diz que é um poço 3, de novo, você não tem que decorar isso, você tem que saber que existe uma nomenclatura e saber onde consultar isso, tá? Tem que saber do que se trata, saber que o número significa alguma coisa, mas não necessariamente decorar. O que vocês podem para já é de 1 a 6, ele é só perfurado e o 7 e o 8 que vão determinar se ele é produtor ou injetor, tá? Ou até mesmo o 9 especial. Se aparecer o 9, provavelmente ele não tem uma finalidade tão importante assim para a produção ou para a manutenção de pressão do reservatório. Aqui ele está dizendo Rio de Janeiro, Sul, a parte Sul, e a numeração, ela pode ter a ver ou com o número de poços que já foi perfurado naquela região, que normalmente é isso, ou até com a profundidade. Mas aqui, se eu não me engano, a normativa ANP, eu lembro que eu tinha um slide que deixava isso mais claro, mas aqui, se eu não me engano, é o número do poço perfurado naquela região, tá? Então, diz respeito ao RJS, no caso. O BCS aqui, ele tem a ver com o bombeio centrífugo submerso, tá? Aqui tem a ver com isso. Aqui botou 3A, porque pode ser qualquer estado, tá? Qualquer parte do estado. E aqui botou a nomenclatura 7, né? Que seria, no caso, um produtor. planeja-se de acordo com a necessidade, né? Então, aqui, ó, aqui eu tô, não tá completado, aqui ele já tá completado. Executa-se o poço, então, de acordo com os resultados, o poço pode ser reclassificado, também, pode ser abandonado, inclusive, o poço, né? Então, um poço inicialmente que ele veio pra ser um poço exploratório de extensão, ele pode ser convertido pra um poço exploratório de produção. Ele deixa ser 3, passa a ser 7, tá? Isso pode acontecer também. Mas é importante, depois a empresa tem sempre que prestar contas, né? Normalmente pra ANP. Então, tem que ficar registrado, né? Qual foi a primeira intenção com o poço, depois o fim que ele acabou virando. Esse slide, se não, eu acho lá no mudo o que você diz, né, Juan? Tá, então eu tenho que atualizar. Obrigado por avisar aí, porque provavelmente eu já atualizei esse daqui. Eu não sei se eu botei separado slide de perfuração e completação, mas eu dou uma olhada lá, mas realmente os slides estão em constante atualização. Então, uma dessas eu não botei essa versão lá. Mas obrigado para avisar. Então, após concluída a perfuração, a avaliação do poço, o mesmo pode sofrer uma reclassificação, né? Então, descobridor de campo, de azida, comercial, subcomercial, portador de petróleo, seco, abandonado, né? Isso tudo vai decidir, vai depender, quer dizer. Então, o ciclo de vida de um poço exploratório, né? Então, primeiro a locação, é a localidade, né? Então, perfurou, encontrou hidrocarboneto? Sim. Aí eu vou ter que avaliar a zona de hidrocarboneto, né? Aí eu vou, vai depender, eu posso abandonar ele ou não, não é? Então, aqui, se eu não encontro hidrocarboneto, já vou direto para o abandono, que eu falei, é muito comum isso, tá? Tinha um poço de, isso de um poço exploratório, né? Agora, um poço de desenvolvimento, né? Ele foi locado, Eu cheguei na locação, botei todos os equipamentos, botei toda a equipe lá para trabalhar. Perfuro, completo, ou seja, equipo, depois eu vou definir se ele é de produção ou de injeção, né? Se eu tenho algum problema no poço, por exemplo, uma baixa produtividade ou um poço com vazamento de equipamentos, eu vou ter que fazer um workover, né? Workover é manutenção. Aí eu vou ter que identificar qual o problema que eu estou tendo, eu vou ter que restaurar ele, tá? Então, a partir do momento lá, problemas no poço, vou, restaurei, restaurei, aí eu volto aqui para definir se ele vai ser de produção ou de injeção. Eu posso também perder o poço, tá, gente? Então, às vezes, pode não ser lucrativo intervir no poço para aumentar a produção. Então, às vezes, sai mais barato para perfilar outro poço, tá? Isso tudo, no fim das contas, é uma questão financeira. Às vezes, financeiramente, sai mais barato você ter mais trabalho, tá? ou seja, perfurar o novo poço, tá? Então, isso depende, é sempre, no fim das contas, é a questão financeira que costuma ser o divisor de águas, né? Se você vai abandonar ou restaurar um poço, tá? Vai depender muito do contexto. Pode falar, Miguel. Mas, nesse caso, você iria largar o poço, né? Você iria largar o poço, mas o campo, o reservatório, você iria continuar explorando dele. Exato, exato. Ah, entendi. Eu até achei estranho, porque se o poço rende 5 bilhões, não teria muito motivo para abandonar ele ali. Isso, isso é verdade. Às vezes, o poço é inviável, mas o reservatório não. Muito bem pontuado, Miguel, porque às vezes a gente faz essa confusão, não é? Então, só deixa eu ver, eu acho que eu deixei passar uma pergunta. Não, não deixei não. Tinha deixado passar aqui. Mas, é importante ressaltar isso, porque é comum o poço deixar de ser interessante, mas o reservatório continua, tá? E por quê? Tecnologias novas vêm, né? Então, novas tecnologias, novos materiais, novas bombas, novos métodos de análise de poço, eles vão chegando e, opa, a perfuração fica mais rápida, fica mais eficiente. Então, é importante a gente ponderar isso. O poço, é comum ele perder a atratividade. Em algum momento, normalmente, ele perde a atratividade, mas não necessariamente o reservatório. Vai depender do contexto do preço do barril do petróleo. de controle, por exemplo. Hoje, né? Vamos botar aí bem, preço atual, branch, oil price. O Google aqui, a vantagem da aula remota é essa, né? Como a gente fica aqui, tudo... Olha lá, 79 dólares e 74 centavos, né? De dólar. Então, 80 dólares o barril hoje. Quando eu comecei a fazer a faculdade, o barril chegou a bater quase 120 dólares, né? Eu lembro que, na época, o meu colega que já trabalhava em barcada, ele falava, cara, por esse preço aí, vale perfurar até na lua, daqui a pouco, não é? Então, estava se pagando, estava se pagando, tá? Para vocês terem ideia, no pré-sal, que é o lugar mais caro do mundo para perfurar poço, tá? Porque está em lâmina d'água muito profunda, os poços são muito profundos, a plataforma está muito distante do continente, você tem que ter helicóptero com grande autonomia para ir e vir, às vezes você tem que ter base de apoio no meio do caminho, porque não tem helicóptero que consegue ir e voltar, ou se tem, é muito caro, você usar helicóptero comum, enfim, é o pesadelo logístico, pré-sal, né? É muito complicado, barcos de apoio, tem que lembrar que as pessoas tem que beber água potável, tem que comer, tá? Tem roupa, então tem muita coisa, tem todo um suporte, né? De navios que estão indo e voltando todo dia para manter aquela plataforma que tem 250, 300 pessoas trabalhando, tá? É um vilarejo, e é um vilarejo que tem que atender as necessidades mais básicas do ser humano, tá? E as mais complexas de uma plataforma de petróleo. Mas, voltando, o custo de um barril no pré-sal, ele gira em torno de 30 a 40 dólares. Ou seja, você gasta de 30 a 40 dólares para produzir um barril. Então, a conta vem mais ou menos daí, gente, tá? Então, aí pode botar um preço médio para acabar? Vamos botar aí 35 dólares. É o custo que você tem para produzir um barril. Isso já inclui pessoal, plataforma, imprevistos, impostos e tudo mais, tá? O resto é lucro, tá? Então, acima de 35, alguns reservatórios e alguns países e alguns campos se pagam. Mas uma coisa é um poço do pré-sal, outra coisa é um poço lá em São Mateus, no Espírito Santo. Outra coisa é um poço lá em Alberta, no Canadá. Outra coisa é um poço lá na região do Texas, tá? O barril, eu acabei de falar, hoje, no preço de mercado, hoje, tá 79 e 74. tá 80 dólares hoje, agora, tô mostrando pra vocês, agora, quanto é que você vai comprar hoje, o preço do barril? Entendeu? Agora, nesse instante, né? 27 de novembro de 2021, 14h40. Hoje tá 80 dólares. Entendeu? Miguel. É, hoje tá 80 dólares. Então, vamos botar aí, vamos botar pra cima, que é o custo do pré-sal, que é onde é mais caro. Na verdade, é o Google que eu boto, né? Então, bota aí, Brent Oil Price. Então, tá, mas se for passar um site confiável, né? Pode ser o BR Investing, aqui, o Bloomberg. Tem vários aqui, mas vou mostrar pra vocês aqui. Isso daqui, o petróleo é uma commodity, né? Então, você vai no setor de commodity, você vai ver ali, milho, soja, minério de ferro, café, boi, ouro, platina, carvão, petróleo, é tudo commodity. O que que é commodity? É matéria-prima. Normalmente, da forma como ela vem na natureza, você não usa pra muita coisa, não tem muita utilidade. Mas é depois de ser processada, que ela ganha um valor. Então, isso é commodity, tá? Commodity é isso. Então, o petróleo é uma commodity. Então, eu botei aí o Univesting, né? Que ele é um bom site pra ver isso. É, mas basicamente eu botei o Branch Oil Price, né? Que é o tipo de petróleo mais comum. Então, pode ver aqui. Ah, tem um outro aqui, que ele é, talvez seja até, tecnicamente, o site mais correto pra vocês verem. Que é o oilprice.com, né? Então, deixa eu voltar aqui. Tá, isso. Então, aqui é bom que já é um site especializado pro mercado. Então, aqui, ó. Pronto. Então, aí, Aí, vocês podem ver o avanço do, do petróleo, né? Que eu acho que a gente não gravou, tá? Mas, tem uma ex-aluna, a Camila Almeida, ela participou de um Petrochat. Eu acho que foi no ano passado que ela participou. Acabou que ela foi fazer administração e, hoje em dia, ela trabalha justamente comprando e vendendo no setor de compra de commodities da empresa dela. Então, ela trabalha não só com petróleo, né? A empresa dela é uma empresa que faz trade de commodities, faz essa intermediação no mercado financeiro de commodities específico, não no mercado de ações ou de criptomoedas ou qualquer outra coisa, mercado de commodities. E ela falou que uma das coisas que ela faz trade era justamente de petróleo, né? Então, ela falou que acabou que ela caiu nesse setor, ela fez administração, acho que eu não lembro se ela fez na FGV ou na PUC, não lembro. Mas, acabou que ela caiu para isso por causa do técnico de petróleo, né? Então, é para você ver. Então, ela falou, ah, não quero ir, mas ela acabou indo para a parte financeira de uma empresa que precisava de pessoas formadas em administração, só que ela acabou pelo conhecimento prévio dela de petróleo, acabou indo nessa daí. Então, esse site Oil Price, ele mostra, inclusive, preço de etanol nos principais exportadores do mundo, tá? Então, ele mostra como é que o preço está sendo fechado aí na Austrália, no México, na Arábia Saudita, no Catar. Então, gente, tem todo um mercado por volta disso, não é? Então, a nível de determinação de preço, não é? Fala, tipo uma holding. Ô, Eric, eu acho que era isso, não lembro muito bem. Eu ia falar para vocês verem lá o Petrochat dela, mas eu acho que não ficou gravado porque foi pelo Instagram. Mas, é interessante, é uma área interessante. Ela fala que ela gosta dessa parte, e falou da importância do curso técnico de petróleo. Então, seguindo aqui, então, completar, completação, não confunda com complementação, tá? Completar, ele é muito específico de petróleo e gás. A completação, nunca vi esse termo sendo utilizado em outra indústria que não fosse o petróleo, tá? Então, completar significa finalizar um poço que teve a sua perfuração concluída e que mostrou que é atrativo. você ficar ali, né? Então, como visto anteriormente, os poços podem ser perfurados de diferentes modos, né? Pode ser vertical, direcional, horizontal, multilateral, em diferentes pontos do reservatório. Eu falei, normalmente, um navio FPCOL tem aí 25 poços, né? Ele gerencia 25 poços entre produtores e injetores. Vamos botar aí. Normalmente, fica um pouco menos de injetores, né? Quando é campo novo. Bota aí 15 produtores para cada 10 injetores, mais ou menos nessa proporção, tá? É quase que meio a meio. Dependendo se o campo é maduro ou não, né? Quando eu falo campo maduro, normalmente ele está aí há 15, 20 anos produzindo. Diferente ponto do reservatório para atender diversas finalidades. Consequentemente, cada poço apresenta características específicas e demandas de projetos de completação específicos. Então, não tem como a gente chegar com uma fórmula pronta de um poço, tá? Não tem disso, gente, tá? Existem possibilidades de poços, tá? E, inclusive, tem poços que você tem que criar tecnologia nova, né? É uma das coisas que a Petrobras faz muito bem, é a referência mundial e é a copiada. Que é justamente criar novas soluções. A Petrobras é, em específico, para o offshore, tá? Então, a nível de tecnologia offshore, a Petrobras é uma das referências. Dependendo da área, ela é o que tem de melhor. Quando você vai para a terra, né? Aí você tem duas pessoas que conhecem muito, né? Primeiro, os norte-americanos, até porque foi lá que a indústria, a cultura petrolífera se fez, né? Mas você tem também o Oriente Médio ali, e hoje em dia eles já fazem muito bem, mas eles aprenderam com os americanos, né? Então, quando você está falando em terra, né? Então, os norte-americanos, os canadenses, né? Os Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque, Equate, eles entendem melhor do de perfuração offshore, entendeu? Exatamente. O Rockefeller é centenário, né? A família Rockefeller é o prédio de onde hoje é a ONU, né? Se eu não me engano, foi aquele prédio lá onde foi essa última reunião da ONU, é doação da família Rockefeller, né? Então, diretamente relacionada aí com a cultura nova-iorquina, não só na parte desenvolvimentista, né? Mas a construção de universidades e bibliotecas públicas também vem da família Rockefeller, né? Os mesmos tipos de equipamento, serviços e operações realizados em uma completação, pode também ser feito em fases posteriores da vida operacional do poço, um serviço de manutenção. E por isso que a completação, gente, ela entrega muito, porque manutenção preventiva e corretiva está sempre acontecendo nos poços, né? Já o último pacote de operações feitas no poço vira a executar seu abandono definitivo, né? Uma hora aquilo vai acabar. Então, tem que ser abandonado de forma definitiva. O que ocorre quando não se deslumbra nenhuma utilidade futura para o poço? Isso pode, inclusive, ocorrer logo após a perfuração do poço, né? Então, pode ser logo ali, papum, não precisa nem produzir nada, né? Então, já pode entender que não, não vale a pena financeiramente. As operações de completação deverão deixar o poço com os equipamentos necessários para cumprir o objetivo que deles se espera, atendendo critérios técnicos, econômicos e segurança internacional. Sim. Mas, de novo, gente, vai depender muito do custo do petróleo. Eu dei uma palestra, depois eu posso até incluir aqui nesses slides, que eu tinha uma tabela, se eu não me engano, se não é do final do ano passado, é do início desse ano, onde que era o custo por barril das principais regiões petrolíferas do mundo, não é? E, normalmente, não fica muito distante de 30, né? Então, os barris mais baratos, vamos botar assim, são 20 e poucos dólares, não é? Então, você não tem muito mais barato do que isso. Então, vai tudo depender do preço da contação. Então, quando o preço do barril cai para patamares de 30, 40 dólares, tem campos que vale mais a pena você ficar, você fechar a produção. Entendeu? Você fecha a produção, senão você está pagando para produzir. Tá? E não. É melhor você esperar, você ter um outro ciclo. Então, ano passado, a gente teve esse problema. Só que agora está numa retomada muito grande. É por isso que está aparecendo muito emprego novamente. Porque, como o preço do petróleo está subindo por várias questões geopolíticas, principalmente lá porque o OPEP está... O mundo estava precisando de... Acho que era 100 milhões de barris por dia. Aí abaixou para 90, por conta da pandemia. Só que a retomada econômica está voltando, ou seja, a necessidade de petróleo do mundo está voltando e a produção dos principais países que compõem o OPEP não aumentou tanto quanto. Então, mas de maneira proposital. Então, eles estão meio que segurando a produção justamente para botar o preço do barril num patamar onde vale a pena a exploração. E é por isso que você entra em site de empresa de petróleo. Hoje é isso, cara. É muita vaga e pouca gente para trabalhar. Entendeu? E o que está inflacionando, de novo, valores de salários, mas não de todas as funções. De funções específicas aí que você está lá no céu. O cara fala que vai pagar mundos e fundos e mesmo assim não acha gente qualificada. Principalmente os carros com muita experiência. Então, alguns critérios de segurança... Professor, desculpa interromper, mas o Eric fez uma pergunta mais em cima e o senhor acabou passando batido e ele está retomando essa dúvida. Então... Qual é o ataque do blowout? Quando tem o blowout no poço e o cano é cortado. Tem como juntar o cano de novo ou tem que furar tudo de novo? O cano que você se refere é a coluna de perfuração. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que recuperar a coluna de perfuração. Você vai pescar ela. É uma manobra conhecida como pescaria. Você vai recuperar, tirar ela do poço e botar uma nova. Mas não é perfurar tudo de novo. A não ser que haja o desmoronamento do poço, Eric. Quando tem o desmoronamento do poço, normalmente você vai ter que perfurar o novo poço, mas você não perfura no mesmo local, porque aquela região já está fragilizada. Você vai para uma região próxima. Aí, às vezes, você pode ter... Inicialmente, você estava perfurando o poço perfeitamente vertical. Ele teve um blowout que gerou um desmoronamento ou não ficou mais seguro seguir por ali, mas ele só foi até 100 metros. Então, você faz um poço aqui na proximidade, uma distância segura de 20, 30 metros de distância, só que faz um direcional para daqui para baixo ele atingir o mesmo eixo vertical que o anterior. Mas se você só acionou o BOP, cortou o tubo de perfuração, a coluna de perfuração, às vezes é o caso só de recuperar, tirar ela para desobstruir o caminho e dali mesmo você volta. É isso daí. Ficou claro, Eric? Mas é pergunta que faz sentido, gente. Justamente, é muita coisinha. É muita coisinha, cara. Então, na verdade, eu só fui entender, de fato, perfuração e completação quando as duas disciplinas acabaram. Aí, quando acabou tudo, ou seja, aí me mostraram todas as possibilidades, aí depois que foi cair a ficha, ah, então é isso. Porque conforme eu vou mostrando para vocês, realmente já vai surgindo dúvida, assim, que não fecha conta na nossa cabeça. E vou ser sincero, para mim também foi assim, a conta só fechou na minha cabeça de perfuração e completação, porque elas são muito íntimas, essas disciplinas. Não é à toa que elas são ministradas uma em sequência da outra e no segundo ano. Elas têm uma relação muito forte. Mas vocês só vão entender completamente na conclusão. É muito difícil entender, assim, parcialmente. Então, a nível de segurança, durante o ciclo de vida de um poço, perfuração, avaliação, completação, produção, restauração, deve haver necessariamente no mínimo dois conjuntos simultâneos de barreira de segurança, que é a formação produtora e superfície. Normalmente é a válvula de segurança de subsuperfície, que ela fica aí 30 metros abaixo da cabeça do poço e o BOP, que fica logo na cabeça do poço. Você tem uma válvula subterrânea, uma DHSB, que fica ali na subsuperfície, e o BOP. A gente vai ver os dois com mais calma. De início eu vou falando meio superficial mesmo, é que eu tenho que falar outras coisas antes. Tá, a única exceção a essa regra é para os poços seguramente não surgentes. Então, também tem isso, gente. Quando você chega no reservatório, normalmente com pouquíssimo gás e pouquíssima água, com gás e água tendendo a zero, normalmente são reservatórios que não produzem com a própria energia. Eles logo de cara precisam de uma bomba, de uma injeção de algum fluido, seja de gás, seja de água. Então, são poços que não representam um perigo, ou seja, são poços não surgentes. O que é um poço não surgente? É um poço que não produz sozinho. Então, esses poços normalmente não precisam nem de BOP. Então, é comum não ter BOP em alguns poços. Quais poços? Que não produzem por si só. Precisa de auxílio de bomba. Só que quando eu boto uma bomba, eu passo a ter um custo permanente. Se eu tenho um outro custo permanente, eu vou reduzir aquela margem de lucro lá que eu falei para vocês. Então, eu vi o Brent aí hoje sendo comercializado a 79 e tal. A outra coisa que é importante ali, alguém botou o preço a 75 e tal, não é? O WTI. O WTI é o West Texas Intermediate. É uma outra classe de petróleo. É um petróleo típico do Texas. É um petróleo americano, com características norte-americanas. O Brent já é um tipo de petróleo europeu. Ele atende lá outros pré-requisitos. Então, depende. Tem uma variação de preço, sim. De commodities. De qualidades de petróleo diferentes. Vai depender. Normalmente, na Europa, é o Brent. Estados Unidos, WTI. Alguns critérios técnicos da série tem disso. Deve-se buscar uma completação de forma a não danificar o reservatório. É importante, né? Mas nem sempre isso é possível. Normalmente, a gente acaba danificando um pouco o reservatório para poder equipar ele. Então, a completação é o conjunto de equipamentos instalados no poço para que ele possa produzir de forma controlada e segura. Mas, numa dessas, a gente acaba danificando um pouco o reservatório. Agora, a pergunta. Isso é detectado pelo geólogo ou só depois que perfura? O que, Eric, especificamente? A qualidade do petróleo? O que você diz? Ou não? Compor a... Ah, tá. Só é ali, quando perfura. É isso. É quando perfura. Não tem jeito. É perfurando que a gente vai ter as confirmações. O geólogo, ele não. Ele tem como ver se tem uma estrutura geológica para permitir grandes acumulações de hidrocarboneto. É isso que ele está vendo. Agora, a pressão, qualidade de petróleo, se vai ter muita água ou gás, ali ele tem como ver a quantidade, um pouquinho tem como ver. Mas é só perfurando que vai confirmar. Isso vai ter possibilidades. Ele vai reduzindo a incerteza. mas para cessar, para acabar com as incertezas, é só o poço mesmo. Isso. No primeiro poço de exploração, ali, se você ver que já chegou, opa, estou tendo aqui, encontrei petróleo, né? Então, ali você já pode fazer alguns testes de produção. Inclusive, a gente vai ver numa aula aqui que é só de teste de produção. A gente vai ficar uma aula inteira só falando disso. Mas, primeiro, a gente tem que colocar outros equipamentos antes de testar a produção. Então, só para encerrar aquela aula de hoje, encerrar esses slides, maximizar a produção, injeção, vazão, minimizar os custos de intervenção, isso é importante, torná-la mais permanente possível de forma que não sejam necessárias intervenções posteriores devido a problema mecânico, executá-la da forma mais simples possível. Gente, tem muitas soluções promissoras, mas são muito complexas, caras, requerem uma mão de obra extremamente qualificada, cara, então não vale a pena. Então, menos é mais. Então, a indústria do petróleo, assim como várias outras, segue muito isso. Eu não vou estender muito aqui, não, que senão não vai dar tempo de eu concluir esse próximo slide. Mas, aqui, a gente acabou, então, aonde? Aqui. Alguns critérios técnicos que devem ser atendidos, tá bom? Mais alguma dúvida em relação aí, gente, ao conteúdo? Ótimo. Vou parar aqui a gravação. e aí, gente, eu vou parar aqui a gravação.